E que tal informar a sua família sobre o interesse de salvar vidas? No Dia Mundial do Doador de Órgãos, os piauienses foram às ruas para incentivar a doação voluntária. No Piauí, a média de rejeição para o ato de doar um órgão é de até 60%, é quase o dobro da média nacional. Já o tempo de espera de quem precisa de um transplante chega a ser de um ano. Vamos ver com Marcelo Fontenelle. A doação de órgãos é um ato que pode salvar muitas vidas, mas essa vontade precisa ser comunicada em vida para a família. Mas nem sempre esse desejo do doador é respeitado. Ainda é grande a recusa das famílias para doar órgãos dos parentes que morreram. E no Piauí, a situação é ainda mais complicada. No Piauí, nós temos ainda um índice negativo das famílias em torno de 60%, enquanto o índice do Brasil é de 35 a 40. Então nós precisamos conscientizar mais, nós precisamos mostrar mais a transparência desse processo. É um processo que é todo regulado pelo Ministério da Saúde. Nesse ano, até agora, foram feitos 22 transplantes de rins. No ano passado, foram 35. O transplante de córneas acontece com mais frequência. Em 2014, foram 199 transplantes desse tipo. E no ano anterior, 197. Mesmo assim, ainda tem muita gente na fila de espera por doadores. Pelo menos 350 pessoas precisam de córnea e 200 de rins. O tempo médio pela espera de doador no Piauí é de 12 meses. Na tentativa de sensibilizar a sociedade, a turma do Pedal Noturno decidiu aderir a uma campanha para conquistar novos doadores. Entre eles, encontramos a Juscelia Sirilco, que é transplantada. Ela participa do passeio ciclístico desde quando fez a cirurgia. Antes de adoecer, eu já tinha esse hábito de andar de bicicleta. Então, depois que eu transplantei, eu vi essa como uma oportunidade. Além de eu estar praticando esporte para ter uma melhor qualidade de vida, a gente está sensibilizando as pessoas a doar órgãos. Num percurso de 24 quilômetros, os participantes realizaram paradas em pontos estratégicos para conversar com as pessoas e falarem da importância da doação de órgãos. É sensibilizar a população de que essa é uma causa que nós precisamos abraçar. Em uma situação irreversível, a gente pode salvar vidas doando órgãos. O administrador de empresas, Anderson Porto, poderá ser mais uma pessoa que vai enfrentar a fila de espera para receber a doação de uma córnea. Ele também está mobilizado na causa. Agarra a ideia, converse com os familiares, fale da importância que é de se considerar um doador junto à família, porque mais que a pessoa queira doar órgãos, quando realmente vem, o caso é a família que decide. Então é muito importante a conversa com a família.